Música Porque relembrar as boas histórias que os trouxeram até aqui faz fortalecer a caminhada que começa daqui pra frente, já que vocês escolheram esse dia como um arco. Lá em cima temos de sobra, nossa produção ajuda. Bem, Deise, como é que foi naquele dia? Você ligou para o Leandro? Conta mais pra gente. Que na verdade é uma conexão, nós quatro, que a Maura é minha amiga de infância e a Carol é minha amiga também. E trabalhou junto com o Leandro, que ficaram amigos, então dessa conexão toda que começou. Mas me parece que naquele momento quando chegou, o Maury falou, ok, legal, mas uma ocitocina, que é o hormônio do amor, começou a ser produzida naquele momento na cabecinha do Leandro, porque ele logo fitou, não foi mais ou menos assim? De primeira, já começo a perguntar e ali, daí eu já saí de cena. Abre o olho. Neguinha, chegou o grande dia. Foram dois anos se preparando e organizando. Parecia tão distante, enfim, chegou. Quero te agradecer por toda a nossa caminhada e desejar que eu te seja um dia muito especial. Estou muito feliz e espero que você também esteja. Te amo muito. A Maury era difícil, né? Vamos combinar, amiga. A Maury era difícil. Aí a gente trabalhava junto, então a gente se via quase todo dia. Aí no final de semana também, que a gente saía, e aí ele falava, ai, a tua amiga lá, é difícil. Eu, não, ela gostou bastante de dia, ela nem tinha falado nada pra mim. Ela gostou, porque ela era difícil, então assim, mas eu captava, sabe? Não, ela gostou de ti. E eu falava com ela também, não, ele é bem legal e tal, tá procurando alguém que nada, saiu longe. E aí ninguém sabia direito se era namoro ou se era amizade, até que teve um aniversário. E aí, Danilo, cadê você? Ou esse pedido de namoro acontece ou ele não vai acontecer. Como é que foi isso? Não, ele foi pra Maury, né? Só vai ser convidada pro casamento se namorar o meu amigo. Daí ela olhou, é, então tá, né? Aí ela olhou pra ela. Aí a gente olhou um pro outro, a gente saiu da casa do Leio e falou assim, ó. É bom. E aí Música Gente, parece que é mentira Não sei Parece que não caiu a ficha ainda Eu não sei se vocês sabem Que uma das coisas que eles mais me assinalaram Para esse dia acontecer é assim Os nossos amigos merecem Que esse momento aconteça Então é por nós, com nós e por eles também Então vocês não são meros convidados Vocês precisavam estar aqui Nesse momento, para abençoar esse amor E os dois abençoarem vocês também Música 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 Eu digo que vale e vocês dizem que vale, 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 porra! Vocês são brava! Vocês são brava!